Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô fazendo aqui um outro vídeo, porque o meu vídeo dessa coleção aqui não ficou muito bom, tá? Por conta da minha internet. Então, eu vou mostrar, remostrar pra vocês novamente os esmaltes. Já pintei aqui minha unha, ó, pra adiantar o vídeo pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui bem rapidinho pro vídeo não ficar longo, é só mesmo pra mostrar como é que fica na unha e a textura pra vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui tem o top coat fosco, eu ainda vou fazer o teste dele, da Ana Hickman, maravilhoso. A embalagem, agora sim dá pra ver a embalagem, bonitinho. Amei. Aí, de novo, testei. Tem o top, o intensificador de cor, de esmaltes. Foi o que eu passei por cima desses esmaltes aqui. Lindinho também. E agora as cores, né, gente? Pra mostrar pra vocês como é que fica na unha, tá? Esse aqui é o Arara Azul. Ele é um azul bem bonito, agora dá pra ver a cor real. O bom é que a cor fica parecida com a da tampa. E é esse aqui que eu tô usando nesse dedo. Vou botar aqui um zoom pra vocês verem como é que é ele. Ele é bem texturizado mesmo, tá? Fica bem bonito, dá pra fazer aí, colocar nas decorações de unha ou pintar mesmo só de uma cor, né, dele. E fica assim. Textura dele bem bonita. É um esmalte bem bonito e eu tô pensando aí de fazer um decoraçãozinho com ele. Tem o rosa, que ele é o flamingo. Bem top. Deixa eu ver aqui. Textura dele. Ele é mais transparente. E é essa cor aqui. Ele é um rosa pink, tá? No vídeo não dá pra parecer bem. Mas ele é um rosa bem pink. Ficou bem bonita. Um dos meus favoritos, tá? Esse aqui. Que é o papagaio. Muito bonita essa cor, muito bonita, gente. Ele é um verde limão, sabe? Muito top. No celular muda um pouquinho, ó. Por último, eu vou botar pra vocês como é que eu faço nas camadas, né? Camadas de uma. Pra vocês verem como é que é. Mas vai ter vídeo também, gente, passando ela, tá? Porque eu tenho que fazer esse vídeo porque eu não gostei do outro. Ó, eu tenho essa cor aqui. Que é a cor estourinho. Ele é um lilás bem bonito, gente. Pra quem não gosta de texturas, sabe assim, de glitter e tal. É só passar a top coat em cima que ele vai ficar liso. Dá pra fazer várias esmaltações diferentes com eles. Textura, de decoração, de detalhes também. E o bom, gente, é que ele mostra a cor real na embalagem. Esse verde aqui que também é um amarelo-limão, verde-limão. É o periquita australiano, que é um dos meus favoritos também. Foi o que eu passei primeiro aqui. Ele é um verde-limão neon. Muito lindo. Esse daqui é um dos meus favoritos. Porque é diferente. É um dos que eu não tinha. Eu, com certeza, vou usar bastante. Principalmente nas esmaltações, decoração de unha. E é esse aqui. Bem lindo. E também um dos que me surpreendeu bastante foi esse daqui. Sabia laranjeira. Porque eu não dava muita fé, né? Eu achava que ficaria estranho e tudo mais a cor. Mas, gente, olha isso. Infelizmente, meu celular não dá pra captar a imagem perfeita. Mas que lindo. Ele fica muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Já amei. Agora eu vou passar um pra vocês verem como é que fica na unha. Eu vou escolher esse daqui. Pra vocês verem como é que fica na unha. Ah, antes disso, eu vou mostrar também pra vocês que não deu pra mostrar no vídeo, né? Ficou ruim. Esse daqui, ó. É kit de duas bases da marca. É... Vem... Esse daqui que é de queratina. Que é o fortalecedor, né? O concreto. Acilia no fortalecimento da estrutura da unha, das... Estrutura natural das unhas. Vem nessa caixinha muito linda. Ele é vegano, hipoalergênico. Esse nomezinho que eu não sei falar, né? Vou abrir pra vocês. Gente, quando é embalagem fofinha, assim, eu demoro pra jogar fora, acredita? Pois é, eu amo embalagem isso. Ó, é uma base fininha. Fiz o teste dela. É uma base fininha que dá uma sacagem rápida nas unhas. Deixa eu botar aqui pra vocês verem as especificações. Bem legal. E vem nessa embalagenzinha aqui que eu já amei. Outra coisa, ponto positivo aí, que eu gostei da aplicação do pincel, tá? Melhorou bastante, tá? Uma aplicação boa. E é isso aí, gente. É uma base hipoalergênica, pra quem tem problema aí de alergia, vai ajudar bastante. Outro também, que é essa daqui, base que auxilia no combate dos fungos e micoses. Pra quem tem probleminha aí, que tá querendo tratar, né? Nós sabemos que é um pouquinho mais difícil e tudo mais. E quem tem problema de fungos e micoses, não pode estar pintando a unha, mas tem bases que dá ajudado aí num processo, né? De recuperação das unhas e tudo mais. Bem fininho também. E melhor hipoalergênico, gente. Deixa aqui pra vocês bonitinho. Agora eu vou passar aqui pra vocês, esse laranja lindo, maravilhoso. Já tá com base na minha unha. Eu passei três camadas de esmalte, tá? Pra chegar nessa cobertura aqui. Passar nesse segundinho. Gente, seca muito rápido. Tem que passar bem rapidinho. Porque ele seca bem rápido. Volto já já. Agora eu vou passar a segunda de mão. E já vai me contando aí qual é a sua cor favorita dessa coleção. Eu quero saber. Tô borrando mesmo. Depois eu limpo. E agora a terceira e última camada de esmalte. É isso aí, gente. Pronto, gente. Agora eu quero saber qual é o seu favorito. Qual é a sua cor favorita desses esmaltes aqui, ó. Troca celular. Troca celular. Olha que lindo. Carnaval já passou, gente. Mas daqui dá pra usar o ano todo. Com várias decorações de unha. Ou usar um de casa mesmo. O meu favorito, gente, é esse laranja. Esse verde e esse. Que é o que eu mais gostei. Mais chamativo pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir e comentar pra saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. E obrigada por assistir. Tchau. Vou mostrar aqui os detalhezinhos. Lembrando que meu celular, ele muda um pouco a cor da imagem da filmagem. Isso aqui. E aí É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.